Bom amigos, só esse item por enquanto, se a gente conseguir esgotar como lema do nosso estudo aqui não é pressa, se a gente conseguir esgotar a gente passa por item 2, mas a princípio a gente só vai ler esse item e eu vou explicar porquê. A princípio, olhando assim, os outros itens podem ser lidos em conjunto, porque falam do assunto central do capítulo. Curiosamente, se a gente for fazer considerações sobre esse item, o item 1, talvez a gente nem entre propriamente na questão dos profetas, dos falsos cristos e dos falsos profetas. Aliás, capítulo que me é muito caro, capítulo que eu gosto muito, porque eu já fui acusado de ser falso profeta mais uma vez. Então, se aqueles que me acusam são verdadeiros, eis-me aqui um falso profeta que pode, de alguma forma, descrever esse assunto com propriedade e com autoridade. Por ser mencionado mais uma vez, por confrades mesmo espíritas que antipatizam ou que não concordam com a nossa forma de trabalhar, inclusive nessa casa, a última vez que eu lembro, porque às vezes a gente nem lembra, foi em outubro de 2017. Mas, como Freud explica algumas coisas, eu acredito que há alguns momentos quando as pessoas fazem considerações sobre nós, sejam positivas, dizendo que a gente é o máximo, sejam negativas, elas estão falando mais do sentimento delas do que necessariamente da gente. Bom, o texto de Lucas é um texto especial. A gente já comentou aqui que o Evangelho de Lucas é um Evangelho que é feito de muita consideração, de muita compaixão, de muita misericórdia. Só para revisar aqui, o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus é um Evangelho do judeu, de um judeu falando para os seus irmãos de raça a respeito do Messias, de Jesus como grande Messias. Daí o Evangelho de Mateus é todo ele, construído em cima do discurso para provar os seus irmãos de raça que Jesus é o Messias. É um Evangelho, portanto, que faz articulação com a lei e a tradição dos antigos profetas. Uma articulação, inclusive, sofisticada com argumentos da Torá. O Evangelho de Marcos é um Evangelho mais dinâmico, mais simples no sentido da linguagem, porque o Evangelho de Marcos é um Evangelho que é narrado por Pedro. No fundo, o Evangelho de Marcos é a memória de Pedro com Jesus, que ditou a Marcos, porque, possivelmente, Pedro era analfabeto, pescador analfabeto, como a maioria dos discípulos de Jesus. Então, ditou. Pedro era um homem braçal, um homem dinâmico, um homem acostumado a coisas práticas do dia a dia. Então, escreve um Evangelho, dita um Evangelho bastante dinâmico, falando dos fenômenos miraculosos, dos fenômenos espantosos que chamaram a atenção da época de Jesus, porque era um Evangelho destinado a Roma, e Roma gostava desses fenômenos espantosos. Daí, é um Evangelho muito versado sobre os milagres, sobre fenômenos. O Evangelho de João é um Evangelho que é do setor de marketing e propaganda, porque é um Evangelho feito de imagens. É um Evangelho feito de metáfora, de imagem, de frase de efeito. É um Evangelho que chama a atenção desde o início. Um Evangelho que os outros falam da genealogia de Jesus, de quem Jesus era filho. O Evangelho de João já começa falando que no princípio era o verbo, o verbo se fez carne. É um Evangelho cheio de símbolos, cheio de luzes, como Haroldo Dutra Dias gosta de dizer. O Evangelho de João é com spotlight. Então, é cheio dessas imagens, com uma linguagem difícil, esotérica e bastante simbólica. Emmanuel vai dizer a um consolador que o Evangelho de João é um Evangelho cuja linguagem é do Espírito. Ele não falava para seres encarnados. Por isso que é difícil de compreender. E o Evangelho de Lucas, Lucas, médico grego, bastante sofisticado do ponto de vista cultural, acadêmico, discípulo do apóstolo Paulo. A gente sabe pelo Espiritismo, porque isso não é claro, há dúvidas na teologia católica e protestante. Mas no Espiritismo a gente tem uma informação extraordinária, que Lucas, na verdade, escreveu seu livro ouvindo principalmente Maria de Nazaré. Portanto, o Evangelho de Lucas são as memórias da mãe do próprio Senhor. Daí é o Evangelho que tem mais detalhes da infância do Cristo, do seu nascimento, de alguns detalhes da sua vida familiar. E é um Evangelho muito doce. Um Evangelho feito de misericórdia. Se eu fosse resumir o Evangelho de Lucas, é um Evangelho da misericórdia. Aliás, quem fala isso, inclusive, é Joana de Ângeles, que tem uma predileção por Lucas. Joana de Ângeles, em várias das suas obras, coloca que o de Lucas é o mais lindo, sem demérito para os demais. Porque o de Lucas fala... Até as parábolas de Lucas é toda ela voltada para a compaixão, para a misericórdia. Parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano, parábola das ovelhas perdidas, da dracma perdida. A mãe falando do seu filho, as suas memórias. Nesse texto nós temos esse episódio narrado por Lucas e narrado por Mateus. Eu peço licença para ler o contexto todo, porque Kardec, com a sua economia, Kardec tirava o trecho bem recortado para aquele ensinamento que nos interessa. Tanto é que o item 2 e o item 3 já são de outras partes do Novo Testamento, porque Kardec tinha sabedoria de fazer o seguinte. Qual é o tema aqui? O tema é falso Cristo e falso profeta? Onde é que tem nos Evangelhos e que se repetem? E ele recorta e coloca no capítulo. Então é isso que ele fez nesse capítulo. Os itens 2 e os itens 3 a gente encontra em outros momentos. Mas é interessante a gente entender qual foi o contexto em que Jesus falou isso. Porque aqui há detalhes que às vezes passam despercebidos. Eu vou ler o contexto todo. Lucas capítulo 6, versículos 43 e 45. E esse mesmo trecho está em Mateus capítulo 7, versículos 15 até 20. O título que os teólogos da Bíblia de Jerusalém colocam é Condições do Zelo. Do Zelo dá uma ideia de que a prudência, ter zelo no exame de determinada questão. Diz-se-lhes ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não encairão ambos em um buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu. Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mal e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto, não se colhe em figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarsas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Esse é o trecho de Lucas. Lucas, em Mateus a gente tem o seguinte, capítulo 7, versículo 15 até 20. Há cautelaivos dos falsos profetas, Mateus já entra no trecho que Kardec vai colocar depois, que vem até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura acolhem-se cachos de uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos. Desta forma, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. A linguagem de Mateus é uma linguagem mais áspera, uma linguagem mais, inclusive, dentro do paradigma judaico, da lei. Antes de a gente começar, é interessante citar aqui uma expressão de Lucas. Tira do seu coração o bom ou o mau tesouro. Coração, na cultura hebraica, não era a sede dos sentimentos apenas, era a sede de tudo. Ou seja, era a sede do discernimento, do intelecto, do raciocínio. Tudo partia do coração. Para a gente não adaptar a mentalidade atual, onde a gente normalmente diz que, quando ama, ama com o coração, sente com o coração, que é uma metáfora. Jesus, em alguns momentos, utilizou também dessa metáfora para falar dos bons sentimentos. Mas aqui, a ideia do coração é a sede do pensamento, do raciocínio e do sentimento. Que, aliás, do ponto de vista da doutrina espírita, a gente sabe que o amor, no sentido elevado, também é fruto de um discernimento. Isso é uma coisa que tira um pouco do nosso romantismo, né? Mas é verdade. Quando eu me dedico, quando eu escolho me dedicar para alguém, quando eu escolho, por exemplo, me abnegar por um filho, por um amigo, me sacrificar, fazer o bem por alguém, essa escolha é fruto de um discernimento. De uma deliberação. O que não é racional não é o amor, é a paixão. A paixão é que a gente fica irracional. Não estou dizendo que é boa nem ruim a paixão, depende. Mas quando a gente fica apaixonado, a gente fica irracional. Porque tem paixões boas e paixões más. Mas é interessante a gente pensar nisso. O amor, no sentido amadurecido, cristão, elevado, é também racional. É também uma escolha. Então, isso é algo interessante. Ou seja, o coração aqui é sede do discernimento, do pensamento, do sentimento. Uma outra coisa que vale a pena mencionar aqui é o tema da árvore. Árvore é uma temática que aparece na Bíblia o tempo inteiro. Só em Jesus a gente vê vários momentos de utilizar o símbolo da árvore. Essa passagem, a gente tem o símbolo da parábola da figueira. Dois, aliás, episódios. Uma parábola e um episódio da figueira. É que ele usa a árvore como símbolo. Em alguns momentos ele faz alusão a Israel como uma árvore seca. Uma árvore que secou. Uma árvore estéreo. E assim por diante. Então, a gente vê essas características. Jesus no Monte das Oliveiras está diante de árvores e de vegetação. Então, é interessante a gente pensar nisso. Tem alguns livros que fazem, inclusive, estudos sobre isso. E aqui eu quero citar uma coisa interessante. Na Gênesis de Moisés, o livro mais antigo da tradição hebraica. Portanto, considerado na cultura hebraica o livro mais importante. Lembre que a tradição hebraica é anciã, patriarcal. Quanto mais velho, mais importante. Se você está discutindo alguma coisa na lei mosaica, o livro que é mais velho vence. Se você tirar um argumento de um livro mais velho, vence. Essa é a ideia. Por isso que naquela disputa da mulher ser apedrejada ou não, a carta do divórcio. A gente vai ler isso daqui. Aí Jesus olha e diz assim. Mas não está escrito que homem e mulher foi feito para se juntar e ser só um? Porque isso está na Gênesis de Moisés. Jesus citou um versículo do Gênesis. Então quer dizer, derrubou todos aqueles preceitos de Moisés mais tarde, de apedrejar a mulher, peguem adultério. Toda aquela condição. Porque antes vinha a questão da Gênesis de Moisés. Aqui, quando a gente pega a Gênesis mosaica, a gente vê a árvore sendo trabalhada. No conto simbólico de Adão e Eva, eu não vou entrar em detalhes sobre a questão de Adão e Eva, sobre o símbolo de Adão e Eva, porque é muito rico. De sociólogos a psicanalistas têm interpretações sobre esse conto. O que eu posso dizer é que não é um conto literal, não é um conto ao pé da letra. A gente vê isso em Kardec, em A Gênesis. Kardec examina essa questão, essa abordagem. O que eu posso dizer aqui é o seguinte. Sem entrar em muitos detalhes, porque só o mito de Adão e Eva daria para a gente aqui ficar um mês discutindo. Mas sem entrar em muitos detalhes, é importante citar o seguinte. Naquele texto bíblico, a gente tem a menção a duas árvores, no mínimo. A chamada árvore do conhecimento, do bem e do mal, da ciência, do bem e do mal, como costumam alguns teólogos. E a árvore chamada árvore da vida, o árvore de vidas, como preferem alguns. Duas árvores que são mencionadas. Sobre a árvore da vida, que não há muita consideração, não há muita tradição, e não há muita referência na tradição antiga, o que a gente percebe é o seguinte. Havia um conceito na cultura hebraica de que o indivíduo que chegasse próximo de Deus teria que se utilizar de uma árvore para subir, uma árvore gigantesca, e ao experimentar do seu fruto, teria vida eterna e se conectaria com o mundo espiritual. Era uma crença, uma superstição e uma tradição a respeito dessa árvore específica, simbólica. No livro Profetas, Ídolos e Escavadores, um livro de um grande teólogo norte-americano, ele vai dizer o seguinte. Na antiga literatura babilônica, há frequentes referências a uma árvore da vida, tal como mencionado em Gênesis de Moisés, capítulo 2, versículo 9. Representações da árvore são frequentes em baixos relevos e em selos de alabastro da época. Seus frutos supostamente conferiam vida eterna aos que comecem deles. Certa impressão em um selo cilíndrico entre as encontradas parece ser a gravura na tentação da árvore da vida mencionada na Bíblia. Mais tarde, o mesmo autor diz. Próximo de Eridu, havia um jardim em que havia misteriosa árvore sagrada, uma árvore da vida plantada por divindades cujas raízes eram profundas, ao passo que os ramos atingiam o céu, protegido por espíritos guardiães e sem nenhum homem entrar. Portanto, a árvore sagrada que só entrava quem estivesse em conexão com Deus. Era essa a tradição que existia nos escritos da Caldeia. Esse é o escrito da Caldeia que o autor menciona. Lembre-me que a Caldeia é de Abraão, ou seja, mais de mil anos antes de Moisés. Então, é interessante perceber isso. Uma coisa interessante é o seguinte. Eu não vou aqui entrar em considerações ao pé da letra por aquela primeira família humana, porque se a gente for aqui pegar ao pé da letra, aquela primeira família humana de Adoiel foi um fracasso. Ado e Eva tomaram justa causa, saíram do paraíso. Os filhos que tiveram, como eram infelizes, como diz o leão do carnal, se tornaram infelizes e foram ter filhos. E depois de terem filhos, a família também não foi muito exitosa, porque um filho matou o outro, então a primeira família humana tem dois demitidos, um cadáver e um assassino. Foi assim que a humanidade começou, se a gente for ler ao pé da letra. Eu não vou entrar por essas considerações, porque tudo isso é simbólico. Tudo isso é simbólico, nem existiu. Aliás, os melhores teólogos dizem que não havia Adão e Eva duas pessoas, era uma pessoa só. Adão como símbolo de determinadas características da criatura e Eva como outro símbolo, que é ambos saídos da terra e a criatura humana, sopro. Então é interessante a gente pensar nisso. Eva me parece que é fruto de Adão, daí saiu da costela nesse sentido simbólico, ou seja, o que é fruto do ser humano. Alguns interpretam como Adão a dimensão cognitiva e Eva a dimensão emocional. Daí a ideia de que cair na tentação primeiro foi ela, porque é a emoção, o sentimento, que leva à razão e convence a razão por fazer. Então há uma série de símbolos que eu não vou entrar nessa questão aqui. Eu quero pegar, na verdade, o mais importante é o seguido da árvore. A árvore do bem e do mal, que é motivo para tanta polêmica. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Que, de novo, ao pé da letra é ridículo isso. Deus permitiu todas as árvores, menos aquela. Aqueles dois ficaram só interessados naquela, porque psicologicamente falando, o que é proibido é mais interessante. Mas não é esse símbolo. Na verdade, inclusive, a árvore do bem e do mal, o texto diz assim, eles colocaram no centro do jardim. Simbolicamente, eles focalizaram. Ou seja, colocaram no centro da mente. É uma metáfora, uma dimensão aí metafórica. O que eu quero dizer é o seguinte, os teólogos da Bíblia de Jerusalém, os teólogos da Bíblia do Peregrino, os grandes teólogos, dizem o seguinte, que o termo ciência do bem e do mal foi traduzido errado. O termo mais adequado seria domínio do bem e do mal. Harold até gosta de estabelecimento do bem e do mal. Ou seja, não é ciência do bem e do mal, porque Deus deu discernimento para a gente compreender as coisas. Isso não é pecado. Mas a árvore do bem e do mal é o seguinte, eu estabeleço o bem ou o mal. Eu domino o meu mal. E eu que faço as regras. Isso acontece aqui no Brasil. Basta ver a Lava Jato. Eu que estabeleço o bem e o mal. Eu que digo qual é a lei, qual é as minhas regras. Então, é mais ou menos isso. A legislação está aí, mas eu que faço a minha legislação e a minha ética. E a minha ética é para me beneficiar. Então, é essa a ideia de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Tanto que a serpente diz isso, né? Ele não quer que você coma, porque você vai se tornar Deus. A ideia é, eu me torno Deus. Eu me igualo a Deus. O que é isso do ponto de vista espírita, metaforicamente falando? Orgulho. Ou seja, pecado original tem nada a ver com comer maçã, com sexualidade. Tem a ver com orgulho. Pecado original tem a ver com eu sou o bem e o mal. Eu é que faço a lei. Eu me faço Deus. Esse é o pecado original. Por quê? Está perfeito com a doutrina espírita. O que é que Kardec vai dizendo no texto dele? A chaga moral da sociedade é o egoísmo, que gera todos os problemas. Mas a raiz do egoísmo é um sentimento de superioridade que o indivíduo tem. Aí em obras postas, mas ele volta a essa questão e vai dizer, o egoísmo é o câncer moral da sociedade, é a raiz de todos os males. E a raiz do egoísmo é o orgulho. Ele diz claramente isso no texto em obras póstumas. Ou seja, qual é o pecado original? O orgulho. Diferente da árvore de vidas. Veja que Jesus utilizou... Quando Jesus falou em Lucas, árvore boa, bons frutos, árvore má, maus frutos, está falando disso. Está remetendo à tradição antiga. Está vendo o que é mais complicado? É mais complexo, é mais profundo e mais bonito. Não a poesia banal. Qual é a interpretação mais corriqueira? A interpretação corriqueira que a gente dá. Que está certa, não está errada não. Os bons frutos são as obras. As atitudes. As ações do homem. As minhas ações são os frutos daquilo que eu guardo no meu mundo íntimo. Portanto, reconhece a pessoa pelos frutos. Está certo? Está. Está correto. Não está errado não. Mas a gente vai desenvolver isso nos outros itens que não é suficiente. E a gente já disse isso aqui. Já disse em outros capítulos, em outros textos, que às vezes as ações externas não são suficientes para dizer da minha integração no bem. Eu preciso agir no bem para evoluir? Preciso. Mas eu só agir no bem sem outras coisas, eu não faço o trabalho completo. Por isso que Patrícia citou na semana passada do interesse pessoal. Ou seja, a pessoa está fazendo o bem, mas está fazendo por interesse. É melhor do que não fazer nada? É. Mas não está o trabalho completo. E aqui eu quero fazer uma consideração sobre a minha fala do desinteresse pessoal, porque eu acho que eu não completei. Quando a gente fala de desinteresse pessoal, na colocação de Allan Kardec, talvez um termômetro interessante, Patrícia, demais, é o seguinte. Tem a ver com elementos da matéria. Ou seja, o fato de eu saber que eu faço o bem e evoluo, esse é o interesse, mas é o interesse moral. Mas qual é o interesse pessoal que me atrapalha espiritualmente falando? Diz respeito às coisas desse mundo. Todo interesse que tem relação com o mundo material, ainda que não seja necessariamente um ganho imediato, tem a ver com esse interesse pessoal que prejudica a evolução. Esse interesse pessoal, aqui eu já estou dando, inclusive já estou até adiantando, esse interesse pessoal é o bom tesouro ou o mau tesouro. Por isso que veio depois do capítulo anterior. Por quê? Porque a gente está falando da intencionalidade. Está falando do obreiro do Senhor, só que cujo coração não está envolvido na obra. Ou seja, está falando de um obreiro que se desviou. Um obreiro que caiu, trabalhador da última hora. O último capítulo anterior. O que eu quero dizer é que nós temos as ações externas, porque eu posso não ter os sentimentos de amor totalmente construídos e eu estar exercitando o amor para internalizá-los. Eu já falei isso aqui também. O amor pode ser um exercício que eu faço para, no treino da caridade, internalizar. Um dia eu vou tê-los de tal forma que eu vou irradiar amor. Os espíritos nobres, eles não precisam mais parar um dia na semana para vir no cheiro e trabalhar no bem. Porque em qualquer lugar eles estão irradiando o bem. Eles não têm um dia para fazer um serviço, porque a vida deles é um serviço. Eles já conquistaram isso. A gente vê isso no capítulo 5 do Mundo Maior, de André Luiz. Eu já contei também aqui essa história. O trabalho, a magnetização daquele paciente, a atuação. A André Luiz diz assim, a gente já fez o instrutor. A André Luiz a gente já fez tudo, agora a gente vai chamar alguém que ama. Aí a pessoa chega, o espírito cipriano chega, só a presença dela irradia. Os envolvidos começam a chorar, começam a se sensibilizar com a presença dela. Ou seja, a gente treina a caridade para internalizar isso. Quando a gente conquistar isso, a gente já tem um sentimento que está além da manifestação. Por quê? Quer ver uma coisa? Se for só a ação externa, se for só a ação externa, a gente tem no Evangelho uma ação externa que foi o óbalo da viúva, que Jesus aplaudiu e elogiou. E o fariseu que fazia a doação das moedas e que Jesus reprovou. A doação era a mesma. Era uma doação. Quem iria receber a doação iria ser beneficiado. Mas tinha muita diferença. Tinha muita diferença. Na lei de causa e efeito é assim. Quer ver uma coisa? Se eu estou num carro, eu atropelo alguém. Bom, mas eu atropelo como? Até a justiça humana tem particularidades para cada caso. Eu atropelo como? Houve um acidente, um poste caiu do meu lado, eu olhei, fiquei estupefato e aí por um acidente acabei atropelando alguém. Colidindo com alguém. O carro desgovernou da minha mão, teve um defeito e atropelou alguém. Agora, diferente eu na imprudência, queria atingir alguém. Eu me embriaguei, fui pegar e acabei matando alguém. Quem morreu, morreu. Independente se foi imprudência, foi acidente ou não, a vítima sofreu a mesma situação. Mas para quem fez, faz muita diferença. Se foi acidental, se o carro perdeu o controle e não foi responsabilidade da pessoa, ou se a pessoa teve a intenção de matar. O bem é a mesma coisa. Quando eu faço o bem a alguém, o beneficiado recebeu o bem. Mas para mim, faz muita diferença, eu estar fazendo o bem para querer aparecer. Note que o texto é tão bonito que ele fala o seguinte. O texto que Kardec cita é, o homem tira as boas coisas do seu coração. Ou então, o bem do seu coração. Veja que Jesus não fala as boas obras. Por quê? Porque eu posso fazer obras para enganar. Tem gente aqui nesse mundo que faz isso, tem obra de caridade para enganar e para seduzir. A obra é bonita. Mas vai ver o que essas pessoas ensinam. Vai ver. O que é que essas pessoas ensinam. A obra é perdida? Não. A obra é admirável. Mas a pessoa que está à frente da obra tem outros interesses. De interesse financeiro, a fama, a projeção, a ambição política. A obra não se perde. É melhor fazer a obra do que nada. Mas não é completo. Porque senão a gente vai dizer que os fins justificam os meios. A nossa preocupação maior é com a iluminação. E não com a obra. A obra é resultado. Por isso que o símbolo, Emmanuel tem uma mensagem sobre esse versículo, que ele vai dizer o seguinte. A árvore é a construção. Mas o que é que dá utilidade à árvore? O fruto. Só que, olha o símbolo que Emmanuel vai dizer. O fruto sai de dentro da árvore para fora. Saiu da seiva, das estruturas internas da árvore. Ele vai dizer. O que Jesus quer dizer é que são frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito de dentro para fora? É essa a ideia. Por quê? Porque senão a gente vai ficar preocupado apenas com o exterior e não com o interior. O exterior é importante para o interior. Mas o exterior só, sem o interior. Eu posso exemplificar aqui com um quadro emblemático. Por exemplo, em prol da casa, em prol da manutenção da casa, eu posso utilizar meios ilícitos. Eu posso utilizar fraudes. Eu vou falar uma coisa que é uma pedra no sapato de muita gente. Eu posso vender obras de conteúdo doutrinário duvidoso. Ah, mas esse romance espírita está vendendo muito. E aí o dinheiro vai ser para casa. Mas a nossa preocupação não é casa. Porque ao vender esse livro, que tem conteúdos inadequados, a gente está ensinando errado para as pessoas. E depois, para desensinar isso, a gente está sendo responsável por equívocos na mente das pessoas. E depois, para retirar aquilo que já está enraizado, é melhor não começar ensinando correto? Mas, Divaldo costuma dizer que na Mansão do Caminho, as obras que vendem são sempre as obras da codificação, de autores consagrados. E alguma obra nova, a equipe do departamento doutrinário lê para publicar. Certa vez, alguém chegou lá para ele e disse assim, mas essa obra está vendendo muito. Nem era uma obra espírita. Nem era. Só porque ele dizia que era psicografado. Mas não era uma obra espírita. Está vendendo muito. E Divaldo disse assim, então vamos vender cachaça, meu filho. Que a casa vai arrecadar muito dinheiro. Porque está vendendo muito também. Se é para vender, então revista de conteúdo adulto e conteúdo pornográfico, que vende muito também. Então, os fins não justificam os meios. Então, é interessante isso. Porque é isso que está dizendo aqui a ideia do frutos do Espírito. Eu achei essa colocação interessante. E Pastorino também usa isso na obra Sabedoria do Evangelho. Porque a ação do bem pode ser por intenção... Eu posso até não ter todos os sentimentos bons, mas eu estou com interesse de melhorar e de conquistar esses sentimentos. Ou eu posso estar com outro interesse. É esse o bom tesouro ou o mau tesouro do coração. Aí eu pergunto, qual é o fruto mau cuja árvore é má? É o orgulho. É a árvore do bem e do mal, do paraíso de Adonhevo. Ou seja, aí conecte com os falsos profetas, que a gente vai examinar na próxima semana. Quer saber qual é um falso profeta ou um mau profeta? Examine o orgulho dele. Tem uma obra maravilhosa. Tem uma ação, uma construção fantástica. Veja como é que ele se posiciona diante da obra. Como é que ele fala? Como é que ele... Quais são as suas atitudes? Se você ver um tarefeiro se engalandando demais em relação à obra, exaltado demais, fazendo muito alarde que a obra dele é a melhor do mundo, que só da obra dele é que acontecem coisas especiais, que na média única dele os espíritos descol da terra é que vem. Desconfie. Desconfie. Porque a característica do tarefeiro é justamente não se acreditar especial. A característica do tarefeiro é achar que está fazendo algo natural. Os outros é que percebem que ele é admirável. Então, a árvore má do mau fruto tem raiz no orgulho. Porque eu posso estar no bem, obreiro do Senhor, trabalhando no bem, mas estar contaminado por uma percepção do orgulho. Tanto é que o texto de Lucas fala antes do cisco e da trave. Do cisco e da trave. Essa é uma armadilha em qualquer pessoa que está atuando no bem. A gente está atuando no bem, a gente começa a ser considerado espíritos especiais. É por isso que há tanto espanto quando um trabalhador do bem, por exemplo, sofre algum problema. Pô, está tanto tempo trabalhando no bem e tem um câncer. Ora, mas ele é uma criatura humana como outra, tem os desafios, ele está no bem, o bem está fazendo o bem, ele está progredindo, mas você não sabe. Você não sabe o programa, a planificação dele. Eu me lembro que quando Raul Teixeira, o maior orador espírita após Divaldo Franco, um homem que percorreu quase 50 países, levando a palavra inspirada, meu Deus do céu, um homem que é de uma inspiração, a oratória desse homem é admirável, teve um acidente vascular cerebral, ficou impedido de verbalizar, foi um desespero entre os espíritas, foi um desespero. Eu me lembro aqui na Manção do Caminho, houve uma caravana para Divaldo para perguntar o que foi que houve. Cadê a espiritualidade? Cadê os bons espíritos? Cadê Deus nessa hora? E Divaldo, Divaldo tem cada sacada, né? Divaldo disse assim, meu filho, Deus está aí assistindo. Lembre-se que o filho dele, ele deu uma cruz. Para Raul só tirou a palavra, só tirou a voz. Ora, estamos em um mundo de desafios, e quem disse que aquilo é necessariamente uma tragédia? Raul deu uma entrevista recente dizendo assim, ele falava, isso é um amigo, né? Você não sabe o quanto eu tenho aprendido com tudo isso. Porque às vezes a gente é acostumado apenas a fazer palestra, a viajar para lá e para cá, a encaminhar a mensagem, e agora calado, você não sabe o quanto eu tenho crescido com isso. E aí o amigo disse assim para ele, e você não sabe o quanto você tem nos ensinado, pela postura que ele tem tido. nenhum momento de reclamação, de acrimônia, de revolta, de rebeldia, numa postura exemplar, totalmente silenciado. Quer dizer, Deus tem caminhos imprevisíveis. Deus tem caminhos imprevisíveis. Irmã Dussi dizia isso, né? Irmã Dussi dizia isso, André Luiz Peixinho, que trabalhou com ela no hospital Irmã Dussi, disse isso, que ela disse, meu Deus, eu às vezes não entendo Deus, meu filho, porque, ó, Madre Teres de Calcutá está morrendo, Chico Xavier, coitado, uma hora dessa morre, eu estou aqui com tuberculose bilateral pulmonar, eu já disse a ele, mate a gente para você ver o que é que fica. Quer dizer, Deus tem caminhos que nos surpreendem. Mas, o interessante aqui é considerar o seguinte, e aí eu volto àquela questão que Emmanuel cita, né? Todos os elementos da árvore, do tronco às folhas, são aparências, a árvore tem substância, ou tem utilidade pelo fruto que produz. Ou seja, as aparências são adornos, não devem ser desconsiderados, mas tome cuidado com as aparências. Esse é um dos elementos chaves para o falso profeta. Por quê? Porque o orgulho se utiliza da aparência. Quando eu falo aparência aqui, porque às vezes há uma discussão um pouco superficial em torno de aparência, né? Ah, se preocupar com a aparência, se preocupar com a opinião dos outros, ah, não é que a gente vai agora, em nome da autenticidade, sair por aí exibindo os nossos demônios internos. Até porque a gente vai assustar os outros. Não é essa a ideia. Uma amiga minha me dizia algo assim, que esse movimento, por exemplo, da produção nas redes sociais de muita aparência, de fato é. De fato é. A gente vê isso. A miúde. Agora é claro que a gente não vai fazer o movimento inverso. Eu estou brigando com minha esposa em casa, ele disse assim, bota aí agora no Instagram aí para a gente ser autêntico, uma transmissão ao vivo da nossa briga, porque eu sou autêntico, eu não quero exibir. É claro que a gente vai exibir beijando, sentando na mesa, confraternizando, a gente vai exibir o lado bom. A gente não vai escandalizar os outros com o lado ruim. Até porque a gente compartilha momentos bons, via de regra, claro. O problema da aparência, o problema negativo da aparência é quando eu me preocupo demais com a imagem que eu me esqueço de ser. Esse é o problema. Porque, por exemplo, aqui, por exemplo, eu estou num papel social. Eu não estou com o mesmo linguajar e com a mesma postura que eu estou dentro de casa à vontade. São papéis sociais. Não tem nada de mais eu usar os papéis de acordo com os contextos. O problema da aparência é quando eu fico tão fixo nela que me prejudica no meu melhoramento como pessoa. Eu me esqueço de ser para aparecer. aí a aparência está me prejudicando. Aí a aparência está me perturbando. Então, é essa a ideia, né? Essa é a ideia que a gente precisa considerar e que tem a ver com os falsos cristos, os falsos profetas. Ou seja, se você tem dificuldade, veja como é que é o trato dele com relação ao orgulho, ao sentimento de orgulho. como é que ele se refere em relação a ele mesmo. Mesmo que de maneira sutil. Como é que ele se autoconsidera. Essa é a ideia, mais ou menos, que tem a ver com árvore boa, árvore má. Ou seja, árvore boa é aquela que simboliza a árvore da vida do paraíso de Adão e Eva. Ou seja, da verdadeira espiritualidade. Quando eu ajo no bem, mas eu tenho interesses, intencionalidades espirituais. Porque o desinteresse pessoal de Kardec é esse interesse espiritual. E o interesse de Kardec, interesse pessoal, tem a ver com o interesse material. Daí o desinteresse é o desinteresse material que Kardec fala. Porque, por exemplo, eu tenho interesse em evoluir, em crescer espiritualmente, esse é o interesse moral, interesse espiritual. Da mesma forma que eu tenho interesse de desenvolver minha inteligência, de aprender mais. Isso é o interesse do espírito. Por isso que o fruto da árvore é um fruto do espírito. Essa é mais ou menos a ideia. Então, o que é que eu gero com esse fruto que se dá, que não é um fruto de obra, nessa passagem do Evangelho não é um fruto de obra, é minha atitude do bem envolvida com as qualidades que eu levo e que eu coloco na obra que gera um fruto positivo. Então, é mais ou menos essa a ideia que nós gostaríamos de passar aqui. O que eu achei interessante foi justamente isso, que para mim tinha passado despercebido. Antes de ele falar da árvore como a rede do vosso fruto e da árvore como a rede dos maus frutos, ele falar disso dos hipócritas, se tirar a trave do seu olho. E aí eu pensei no seguinte, além de eu tentar me deslindar, ou pelo menos transformar um pouco esse orgulho, vai me dar os olhos interiores para que eu descubra, descortinhe o meu autoconhecimento, eu fiquei pensando em como isso se relaciona em relação ao externo. Como a gente vai falar mais à frente de falsos cristos e falsos profetas, como que o autoconhecimento me ajuda a reconhecer também os falsos cristos e falsos profetas. E o que eu imaginei é o seguinte, se eu estou envolvida por orgulho, por exemplo, quando alguém me critica, eu me melindro, me fecho e deixo de perceber a natureza daquela crítica. Há críticas que são ataques pessoais para tentar me desqualificar, mas há críticas que são construtivas. E se eu não tiver orgulho, eu posso perceber, entrar na essência dessa crítica e aproveitar também para me aperfeiçoar. Então, veja que o orgulho, além de nos atrapalhar de reconhecer quem nós somos, também atrapalha o nosso desenvolvimento em contato com as outras pessoas. Exatamente. O orgulho prejudica as relações, porque como eu sou cheio de mim, eu não tenho espaço para o outro. Eu não aceito o outro, a não ser que o outro seja igual a mim, que é a tese freudiana do narcisismo. Por isso que a gente... Emmanuel tem um texto sobre isso, que é muito citado esse texto dele, mas na psicanálise se fala muito isso, da projeção do ego, da projeção das minhas questões. Então, eu gosto muito de fulano, porque ele é igualzinho a mim. Como ele pensa igual a mim? Então, como ele parece comigo, basta ele mudar, mesmo que seja para melhor, basta ele melhorar um pouquinho, eu me decepciono. Então, veja que até na sua reforma íntima, quando você começar a melhorar, talvez tenha gente que não vai gostar tanto de você assim. porque você sai do círculo que atenda aquela pessoa. Por quê? Porque Narciso acha feio que não é espelho, como diz o Caetano. É essa a ideia. Eu quero ver um espelho. Espelho, espelho meu. É essa a ideia. Eu quero encontrar um espelho meu. Que o outro seja igual a mim, que o outro me atenda, que o outro me identifique com o outro. Então, na verdade, isso empobrece as relações, empobrece a capacidade de eu me conhecer. Por quê? Nas relações com o outro, o outro me ensina quem eu sou e, na diferença, ele me ajuda a me conhecer, porque, ao entrar em contato com aquilo que é diferente de mim, aquilo que eu não sou, isso me ensina, a partir do que eu não sou, me ajuda a entender aquilo que eu sou. Com o outro. O outro me ajuda também a me conhecer. Não apenas no espelho, mas também quando eu olho a diferença. E o orgulho faz a gente se fechar. Porque, de fato, Santo Agostinho fala isso no capítulo do autoconhecimento do Livro dos Espíritos, item 919, quando Santo Agostinho vai dizer assim, se tiver desdúvidas, consultai os outros. Perguntai aos outros a respeito da vossa atitude. Olha a lei de sociedade e de relações. Não vos canseis de fazer perguntas, inclusive de saber a opinião dos vossos inimigos. Porque os vossos inimigos podem ser muito benignos ao vosso respeito. Mas os vossos inimigos não têm nenhuma preocupação em relação a isso. E, às vezes, os vossos inimigos podem te ensinar muito. Porque, como eles são duros, são diretos, às vezes até são desproporcionais, são cruéis, porque também estão contaminados, mas podem nos ajudar. Emmanuel vai dizer, sem o saberem, os nossos credores que nos perseguem são verdadeiros benfeitores se a gente souber aproveitar. Porque, sem o saber, eles estão nos proporcionando crescer. Por que fugir? Você falou isso em uma palestra recente no seminário que a gente dividiu. Eu achei o raciocínio interessantíssimo. Por que fugir de um contato desse se, num contato desse, eu posso me aprimorar, já que ele está me tirando da zona de conforto. Não é ser masoquista e buscar relações degradantes para sofrer. Não. Mas há circunstâncias inevitáveis. Às vezes, uma situação de trabalho, um relacionamento conjugal, um relacionamento de familiar, que nos exige, às vezes. Então, às vezes, aquilo ali é uma grande escola, um grande treinamento. É uma grande oportunidade para exercitar virtudes, sem nenhum tipo de masoquismo em relação a isso. E o orgulho nos faz fechar. E, às vezes, o melindre, como nos cega muito, o melindre, como dizem os psicólogos, é a nossa criança interior que vem. A nossa birra que vem, que faz a gente se fechar. Então, eu acho interessante porque no melindre, a gente nem consegue, às vezes, aproveitar algumas verdades. Tem um psicólogo norte-americano que costuma dizer o seguinte, se o teu amigo, de vez em quando, chama você para conversar, e em alguns momentos ele dá um feedback dos teus erros, aproveita, porque talvez ele é interessado realmente no seu bem-estar, no seu bom caminho, ele está se preocupando com você. Ele está até saindo de si, porque o problema não é dele. Para lhe ajudar. Agora, se você tem um amigo que só olha defeitos em você, corra, porque não é amigo, é competidor. Se tem um amigo que só está, ele só olha para você para ver o olhar clínico dos defeitos que você tem, dos equívocos. É interessante que, às vezes, tem gente que é teleguiada pelas trevas, porque a gente faz uma palestra de uma hora e depois que eu acabo, a pessoa chega para mim e diz assim, ah, eu percebi um erro de concordância verbal em tal frase que você citou. Exato, muito obrigado, etc. Certa vez, aconteceu aqui, na casa, na casa, uma pessoa de letras, ela diz, não, eu tenho um doutorado em letras, eu quero dizer que quando você falou, como foi que eu falei, meu Deus? Há 50, eu já contei isso aqui, há 50 anos atrás, ela diz assim, olha, isso está errado, porque há já é atrás, então não precisa, o verbo haver já é atrás, então, 50 anos atrás, você está sendo redundante, plenar, minha filha Raul Seixas falava, porque eu não posso falar, há 10 mil anos atrás? Mas, quer dizer, a pessoa não prestou atenção na palestra, só prestou atenção no meu defeito. Então, claro que eu aceito melhoras, eu me equivoquei, não tem problema. Mas veja que espiritismo também é cultura, né? Da língua portuguesa. Então, veja que, se a pessoa só tem um olhar clínico, para olhar o que, se a gente for querer olhar os nossos, eu falei isso semana passada, só os defeitos do nosso próximo, de filho, de marido, a gente vai enlouquecer. A gente não vai conseguir nem andar. Porque a gente vai ver sempre isso. Como diz aquela história da internet que rodou, né? Vai ver sempre o copo meio vazio, não o copo meio cheio. Ou olhar clínico sempre para a imperfeição. Então, é o orgulho. Como é que você classifica a vaidade e o orgulho? Quando eu digo assim, eu tenho orgulho de participar do curso do Evangelho. O termo orgulho, na conceituação espírita, ele difere um pouco dessa conceituação popular. Porque esse orgulho que você está dizendo é sinônimo de quê? De satisfação, de alegria. Isso é bom, isso é positivo. O orgulho do Evangelho, alguns autores aludem como sinônimo de vaidade, como sendo uma coisa só. Sempre tem a ver com o sentimento de presunção, de prepotência. Ou seja, tem a ver... Não é eu desconhecer as minhas qualidades? Certa vez perguntaram a Divaldo Franco, eu me lembro dessa entrevista na década de 90, uma entrevista na televisão. Perguntaram a ele, você sabe, você tem noção do quanto a sua tarefa é importante para muita gente? E Divaldo disse, tenho. Eu sei. Eu tenho consciência. Porque se eu não tivesse, eu seria um irresponsável. Assumir uma tarefa dela e achar que não tem importância nenhuma. Eu sei. Então, ter consciência das próprias virtudes, das próprias conquistas, é legítimo, é autoconhecimento. A vaidade ou orgulho é eu sou melhor que os outros por causa disso. Entende? Um pianista, ele chega aqui, quando ele é humilde, ele chega aqui e ele toca maravilhosamente uma peça de Beethoven que todo mundo fica embasbascado e ele acha aquilo natural. Isso é humildade. Humildade não é chegar aqui, não, já que eu sou muito humilde, vou tocar errado, vou tocar mal. Não, humildade é fazer o excelente, o melhor e não me achar melhor do que os outros por isso. Isso é humildade, com naturalidade. Então, o orgulho tem a ver com esse sentimento de eu sou melhor do que os outros e a vaidade tem a ver com algo que se externa. Eu preciso ostentar, eu preciso exibir, eu preciso mostrar. Isso tem a ver com vaidade. A vaidade espírita, a vaidade que é abordada no conteúdo moral. Porque essa vaidade de se arrumar, de botar perfume, isso daí é autoestima, não tem nada a ver com a vaidade do ponto de vista... Porque no popular você chama isso vaidade, né? Eu me arrumei, dei chapinha no cabelo, sei lá, fiz luzes, e aí, isso não é a vaidade do evangelho, isso é a vaidade humana, natural, que é bom. É bom. Eu me lembro que Arnaldo Rocha, quando perdeu o Meimei, a esposa Meimei, irmã de Castro, Meimei era apelido de casamento, e num dos primeiros momentos que ele teve com Chico, Meimei materializou, naquela época heróica da década de 30, que Chico Xavier materializou alguns espíritos, Meimei materializou de tal forma que ele estava dolorido ainda do luto da viúvez, ele tinha 20 e poucos anos, muito novo, Meimei materializou e ele ficou emocionado com aquilo, se jogou nos pés dela e disse assim, você está tão bonita, está mais bonita do que quando eu conhecia. E ela disse, o que é que eu ia aparecer com você? Eu continuo mulher aqui, eu me preparei para me aparecer para você. Então, aqui, isso é a minha frase, aqui também tem salão de beleza, aqui também tem escova progressiva, só que a escova progressiva do além é fruto dos atos morais que embelezam o perispírito. apareceu a ele, bela, etc. O vínculo, e ele ficou entusiasmado. Depois, Chico diz que Emmanuel chamou ela porque ela queria reencarnar, porque ele se casou por segundas núpcias, 20 e poucos anos, se relacionou com outra pessoa, se casou, e ela ficou atormentada no além. E aí, pediu para Emmanuel para reencarnar como filha do casal que ele queria ficar perto dele. E Emmanuel disse, se depender de mim, eu não autorizo, porque você não está movida por sentimentos, mas por ciúmes, você vai causar terror no casal. E ela disse, se o senhor não autoriza, eu não vou, não. Então, tem isso. É extremamente complicado a pessoa fazer um trabalho para descobrir esses orgulhos apenas por, sei lá, aventuras, etc. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem consciência, ela não consegue de maneira nenhuma enxergar aqueles atributos que ela, o que está na sombra ou ela não consegue ver. Então, só que para você aumentar a sua conexão com Deus, não necessariamente você tem que trabalhar isso. então, a pergunta que eu faço, como é que, e que não tem acesso à terapia, ainda, yoga, etc. Então, como é que trabalha esse orgulho que está escondido lá na sombra e que está funcionando, está rodando e a pessoa não tem consciência, essa coisa também? Me leme teu nome? Arthur. Arthur. Na primeira consideração, Arthur, você está bastante bem fundamentado e é perfeita a sua consideração. Veja como tem correlação com o texto kardeciano. No capítulo sobre fora da caridade não há salvação, há um parágrafo bem curto, se não me engano, um maior mandamento, alguma coisa assim, que Kardec fala sobre a caridade depois dos textos bíblicos e tem uma frase enigmática que outro dia que eu percebi isso, que me chamou a atenção, que ele diz assim, após a humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é o maior mandamento. Após. Veja, se a gente for trocar de palavras, ele está falando do amar a Deus acima de todas as coisas, Moisés, e ao próximo como a si mesmo, como o segundo mandamento. Então, a caridade para com o próximo é o maior mandamento após a humildade perante Deus, humildade e amor a Deus é a mesma coisa? Então, o amor a Deus acima de todas as coisas é uma humildade? Para eu poder me conectar com a providência divina ou senti-la, porque entender a gente não entende ainda no nosso nível evolutivo, senti-la, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, me esvaziar do ego para me preencher da divindade? Será que é isso? Porque eu acho o texto muito interessante nesse sentido, ou seja, o maior mandamento é a humildade para com Deus e o segundo a caridade para com o próximo. Kardec colocou isso, eu li esse texto anos e não havia percebido essa colocação que faz alusão a Moisés, o amor a Deus e o amor ao próximo e a cabela judaica e é interessante porque por essa razão que a humildade é a primeira das virtudes, é a primeira bem-aventurança e como eu falei num seminário recente, isso é fruto de reflexão minha, eu nunca vi em lugar nenhum, muita gente me pergunta, Jesus nunca falou de autoconhecimento, o Buda falava, o Oriente falava, bem-aventurados os pobres de espírito, é autoconhecimento, porque humildade tem a ver com mergulhar em si, humildade tem a ver com a medida que eu tenho, porque orgulho é falta, é cegueira, orgulho é falta de autoconhecimento, eu dou um valor que eu não tenho, humildade é eu me conhecer, então na primeira bem-aventurança, que é essencial para o resto, porque só se transforma quem se reconhece, só muda quem acha que precisa mudar, só se ilumina quem aceita que está na sombra, só se liberta quem reconhece que está preso, então é interessante isso daí, porque a humildade está embutida em autoconhecimento, está embutida, então é interessante isso, na segunda questão, a questão é bem complexa, bem delicada, mas eu não falaria, é claro que os métodos psicoterapêuticos, etc, ajuda e tudo, mas eu não colocaria como indispensável e obrigatório, até porque o que eu encontro nos métodos psicoterapêuticos, a depender do temperamento e das características de personalidade de cada uma, as pessoas encontram às vezes de outra forma, sem dúvida nenhuma, o importante é a pessoa se conhecer, eu concordo com você que há processos muito difíceis que a gente não consegue fazer sozinho, principalmente quando a gente tem desafios e demandas emocionais, porque a nossa emoção nos trai, é como se fosse um óculos com a vista embaçada, eu já estou com a visão, a própria minha visão está contaminada em relação ao mundo, mas é óbvio que com um esforço talvez maior, eu consiga, na relação com o meu próximo, isso sim, eu não consigo sozinho, você tem razão, por isso que no autoconhecimento está embutido ali a interação com o próximo, porque nos meus relacionamentos, os meus relacionamentos me ajudam a me conhecer, a crescer, por isso que em Santo Agostinho fala, ao final do dia fazer reflexão, e durante o dia, durante o dia eu estou me relacionando e estou aprendendo com as relações, ao final do dia eu faço a reflexão do que houve, eu não me isolo na montanha para meditar necessariamente, isolado, porque eu perco parte do processo que me ajuda a me conhecer, então é na interação com o outro, no atrito e até nos equívocos, nos erros que eu vou aprendendo, eu vou aprendendo a medida, eu vou aprendendo como eu me comporto, eu vou aprendendo a ter inteligência emocional, assim é com a criança, assim é com o espírito, que vai ganhando autonomia, vai ganhando desenvolvimento e vai, de alguma forma, ampliando seus voos, seus horizontes. sagrando queпов, ivol� howe muda, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, t them. Tchau.